Olá pessoal seja bem vindo ao canal eu sou Tani Luiz então hoje a gente vai falar tá falando a gente tá falando ainda sobre fonte né e eu quero apresentar para vocês aqui uma fontezinha é muito usado tá ela vem na vendendo essa caixinha e isso aqui vem em quase todos aparelhos portátil com fonte externa tá vem muitas caixinhas de som vem as caixinhas amplificadas de som vem rádio é muitos tipos de aparelho receptor de parabólica conversor vem muito essa fontezinha ela vem ela vem de 5 volts 12 volts tá é os mais usados bom então é eu quero mostrar para vocês aqui porque isso vai começar a aparecer muito na sua oficina aí você tá começando a trabalhar mexer tá só aí quando ela começar a mexer com portáteis nem coisas miúdas então se isso aqui e dá muito defeito essa fonte tá essa pontezinha que ela dá muito defeito nos capacitor de filtro de saída aqui ó aí ele pode gerar a tensão tá então essa fonte aqui ó é essa fonte aqui que a gente tava mostrando na aula anterior ó tá o que é a entrada o certificador sim então eu vou mostrar para vocês aqui de acordo com o que tá aparecendo ali tá aparecendo ali então aqui ó eu vou ampliar a imagem poder ficar melhor porque tá muito pequenininho né não dá para ver né então vamos melhor aumentar ampliar aqui para vocês ter melhor visão do que é aqui ó a tela e isso dá para ampliar mais esse um e aí e aí e assim tá bom né e ficou muito um cara no quadro e assim mais ou menos então essa ponte aqui é o seguinte eu vou mostrar vou tá mostrando para vocês aí, onde que é as entradas, onde é a saída, então aqui, como eu tirei a de lá, isso aqui, esses dois contatos que estão aqui, eu tenho que ficar vendo aqui no vídeo mesmo tempo, esses dois contatos que tem aqui, ela é assim, tem dois contatos aqui, esse contato aqui é um contato que encaixa aqui, quando você fecha ela, é o contato da tomada aqui, os pinos da tomada, então se caso você queira testar ela fora do local aqui, você teria de ligar um fio, um cabo desse ponto nesse aqui e ligar na rede, e pegar um cabo separado e fazer a ligação externa por fora, como é que você faz isso, você solda ele nesse ponto aqui, nesse ponto e nesse de carro, que é os dois pinos, aí dá para você ligar na tomada e você testar ele por fora, sem estar na caixinha, e aqui é o seguinte, ó, o que você está vendo aqui, ó, por cima, deixa eu pôr nessa posição aqui, para conferir com o que está ali, ó, o que vocês estão vendo aqui, deixa eu chegar para cá, para caber, eu não posso esquecer de ver, está vendo essa parte, vou ter que mostrar aqui, ó, não cabe os dois mesmo tempo aqui, caramba, eu tenho que fazer mostrar aqui e depois mostrar lá, aqui ó, aqui o contato, né, entrada da rede, que é aqui, tá, que é aqui, ó, os dois, vai chegar aqui, está chegando aqui, ó, tá, aí, e essa pontificadora aqui, ó, você não está vendo ela aqui, ó, porque ela está por baixo, ó, essa pontificadora está aqui, ó, aqui ela, tá, ó, essa é a pontificadora, ok, então, como é que isso aqui vai funcionar, ó, esses dois pinos aqui, né, essas duas tensões que estão chegando aqui, ó, que é o AC aqui e o AC aqui, ó, é o AC que vai estar chegando daqui e daqui, né, vai chegar aonde? Aqui, vai chegar nela, né, vai chegar aqui na ponte retificadora, como é que ela vai chegar? Passando por essas trilhas aqui, ó, mas antes dela, o que tem? Tem um filtro de linha, vocês lembram lá no esquema, o filtro de linha, certo? Então, aqui, ó, esse lado da fase, ó, esse lado da fase, para quem está aprendendo a ler, olhar o circuito impresso aí, que teve gente que falou que não sabe ler o circuito impresso. Então, aqui, ó, vocês vão seguindo. Começa por uma fase primeiro, então, você pega para essa fase, que é uma fase dessa. Ela vai ter que chegar aqui, ó, tá? Então, ela está aqui, ó, ela está chegando aqui, ó, de cá, o que tem aqui? Então, é um fusível, ele está encapado aqui, ó, mas é um fusível até aqui embaixo, ó. Daqui, ele passa para cá, tá? Da onde mais ele vem? Ele vem para cá, a trilha continua vindo aqui, ó. O que tem lá de cá? O filtro de linha, ó, tá vendo? Então, essa tensão vai entrar aqui e vai sair aqui, ó, e vai chegar aqui, ó, num desses lados aqui, ó, nesse ponto, ó. E o outro lado? O outro lado está aqui, né? Ó. Que está nesse impresso, segue nesse impresso aqui, segue por esse impresso aqui, ó, tá? O que tem aqui? Daqui, aqui. Tem uma peça aqui, daqui, aqui, ó. Tem uma peça azul aqui, tá vendo? Isso aqui chama varistor, tá? Varistor. O símbolo do varistor, o símbolo do varistor é assim, ó, é um resistor com uma variável, assim. Acho que é assim, mais ou menos, que é o coisa dele, o símbolo dele. Ele é um resistor que não é potenciômetro, tá? Ele é variável, mas não é potenciômetro, ok? Ele é assim, ó. Esse é o símbolo dele, é o símbolo do varistor, tá? E onde que ele está aqui? Ele está aqui, ó. Desse ponto, nesse ponto de cá, ó. Aqui, ó, ele está... Ele está daqui, aqui, ó. Dentro da linha no AC, ó. Como é que ele mede? Ele mede aberto, tá? Ele mede aberto, tá? Ele não tem resistência ômica quando você testar ele no multiteste, tá? Se você medir aqui, nesse caso, X1, você vai medir aqui, vai dar... Não vai ter sinal, coisa, quando estivesse aberto aqui, né? Só que, quando ele é... Ele é feito de acordo com a tensão que vai chegar aqui, tá? Quando essa tensão sobe muito acima do valor, ele entra em curto, tá? Ele entra em curto para evitar de queimar as peças para cá. Ele trabalha quase como se fosse um fusível, tá? Só que não é um fusível, porque ele fecha um curto na linha. Ele fecha um curto daqui, aqui, ó, na linha, e queima o fusível. Aí queima o fusível e não queima outras peças para cá, ó. Tá ok? Então, ele é um circuito, ele é uma proteção, tá? É um circuito de proteção. É essa pecinha azul aqui, ó. Às vezes, você acha isso aqui muito em placas, tá? Aqui tem uma placa. Aqui tem placas, tá vendo? Aqui tem eles aí, tá vendo? Deixa eu ver, deixa eu ver... Não tá aparecendo aqui, ó. Isso aqui é uma placa de TV normal, né? Ó. Aqui tem, ó. Isso aqui é varistoro, tá? Aqui tem outro, outro varistoro, tá? Enquanto que esses aqui são capacitores, tá? É diferente, tá? Aparentemente é iguais. Só que esses aqui são capacitores de alta voltagem, né? Esse aqui é varistoro e esse é varistoro. Esse é capacitoro. Esse aqui é capacitoro. Então, esses dois aqui, ó, trabalham como proteção. Se houver uma sobrecarga aqui, ele entra em curto. Entra em curto, queima o fuzil e não queima o restante do aparelho. Então, esse aqui, ó. Eu já peguei muito isso aqui em curto, em fonte, tá? Você pega o fuzil queimado. O fuzil tá aberto. Mas você vai ver, você vai achar um curto na linha. Na linha do AC. Aí você vai ver, tá em curto o... Tá em curto aqui o VDR, tá? Esse aqui pode ser varistoro ou VDR, tá? Chamado também de VDR. Chamado de VDR. VDR. Tem uma síndrome em inglês aqui. Voltagem, não sei o quê. Não lembro mais. Então, esse VDR, é esse aqui, que é o varistor, tá? Depois dele, depois do varistor que tá aqui na linha, tá? Vai chegar aonde aqui? Ó. No drive, no filtro de linha aqui ainda. Ih, gente. Como tá ampliado? É em marcha o som da frente. Aqui ainda é o filtro de linha. Então, você viu, né? A tensão passou por aqui. Circulou aqui. Passou pelo fusível. Veio aqui no filtro de linha. E vem aqui, ó. Esse outro lado vem aqui. Vem aqui no filtro de linha. Do outro lado do filtro de linha. E sai de cá. Como é que é o filtro de linha? Não é um... O filtro de linha não é um... Um transformadorzinho. Assim, ó. Com uma entrada. Um enrolamentozinho, tá? Depois do lado de cá. E outro enrolamento. Sai de cá. Então, o AC vai chegar aqui, né? E vai continuar saindo aqui. É assim ainda, tá? Entra de um lado e sai do outro. É esse transformadorzinho que tá aqui, ó. Esse transformadorzinho aqui, ó. Tá? Tá bem na entrada. Então, ó. Então, aqui, ó. Nesse ponto. Nesse ponto daqui, aqui, ó. A tensão tem... É a mesma tensão que tá chegando aqui. Da tomada, tá? Esse AC aqui tem que tá chegando aqui, ó. Que é aqui, ó. Tá? Na pontificadora. E do lado de cá. O que que você vai medir lá de cá? Tensão contínua. Agora aqui já é 180 volts contínuo. Por quê? Porque tem um capacitor de filtro que vai filtrar entre positivo e negativo. Que é esse capacitor aqui, ó. Tá? Então, tá aqui, ó. O capacitor tá bem aqui, aquilo aqui, ó. Esse é o capacitor, ó. Tá? Ele tá filtrando aonde? Ele tá daqui, aqui, ó. Ou então, se a gente virar ele aqui, ó. Ele tá com negativo pra cá, tá vendo? Negativo pra cá e positivo pra lá, ó. Então, aqui é negativo e aqui é positivo. Então, você vai usar o multiteste aí na escada 250 volts, né? Você vai pôr o preto aqui e o vermelho aqui, ó. Tá? Então, nós já sabemos o que é o terra, então, tá? Esse ponto aqui, nesse ponto aqui, é o terra. Deixa eu sair aqui, negativo e positivo. Vem nessa trilha aqui, ó. Chega nessa trilha. Tem uma peça aqui, daqui pra cá, agora. Ó. Tem um resistor aqui, ó. Tem um resistor de proteção também, ó. Então, esse resistor aqui, ó. Bem, chega aqui do lado de cá, tá? Do lado de... Do outro lado dele, que aqui tem um capacitor de... Tem um capacitor aqui também, ó. Tem um capacitor de 10... 10... 10... 10 micro... 400 volts. Aqui tem um capacitor, ó. 10... 400. É... Ele tá... Com o negativo aqui e o positivo aqui. Então, ele tá como o filtro aqui também, tá? Ele tá filtrando aqui, ó. Porque a tensão que chega aqui... A tensão que chega aqui e passa pro resistor e faz uma nova filtragem aqui, ó. Aí você vai seguir na trilha. E aonde que ele vai? Não vai pro transformador? Ele chegou aqui, chegou aqui. Aí, aqui, ó. Nesse pedaço aqui tem um resistor, que é isso aqui. Então, é como se fosse um resistor aqui no meio e aqui, tá? No meio da trilha. Eu tenho cheiro aqui pra baixo pra mostrar pra vocês também. Aqui é como se tivesse um resistor aqui, ó. Que é esse aqui. Ó. Depois dele tem um capacitor de filtro aqui. É como se tivesse mais um capacitor aqui, ó. Tá? O princípio é o mesmo. O funcionamento é o mesmo. A tensão continua indo. Aí a tensão vai chegando aqui, ó. E chega aqui, ó. No transformador. Se você olhar aqui agora, tem um transformador aqui, ó. Esse transformador aqui, ó. Então, tá aqui o transformador. Então, a tensão vai chegar... A tensão vai chegar aqui do transformador. E vai sair... Não é aqui que vai sair. Porque aqui é terra, né? Deixa eu ver aqui. Onde é que tá o... Aí daqui vai pra onde? Vai pro MOSFET, né? Então, vamos ver se a gente acha MOSFET aqui. Ó. Observou? Não tem MOSFET aqui, ó. Estou olhando aqui por cima. Ele não tá aqui separado, tá? Se o MOSFET não tá separado aqui, ele tá interno aqui dentro do coisa, ó. É como se não tivesse ele aqui, mas ele estivesse aqui dentro, ó. Deixa eu ver. Ah, bom. Não tá aparecendo aqui. Tem que mostrar aqui. Nós procuramos o MOSFET ali, nós não achamos na placa. Então, olhando aqui, ó. Não tem o MOSFET aqui. Não tem o transistor separado aqui com o dissipador, tá vendo? Não tem ele aqui, ó. Por que que não tem ele? Porque ele tá aqui dentro, ó. O MOSFET tá aqui dentro, ó. Em vez de tá aqui externo, tá? Isso aqui tá ligado direto pra cá, ó. Tá sem ele aqui, ó. Então, esse lado transformador aqui vai vir aqui no CI, ó. Vai vir no pino do CI. Que é esse CI aqui, ó. Que ele é o oscilador, tá? Só que nessa fonte aqui, uma fonte mais nova, Então, ele trabalha como oscilador e chaveador ao mesmo tempo. Ele faz essas duas funções aqui, ó. Ao mesmo tempo, ó. Tá? Ele faz a função do oscilador e a função do MOSFET ao mesmo tempo. Então, se a gente seguir aqui o pino, ó. O pino vem aqui e sai aonde? Sai aqui, ó. Onde é aqui? Aqui é o pino do CI, ó. Esses oito pinos aqui, ó. São os pinos do CI, circuito integrado, ó. Que é desse circuito integrado aqui, ó. Tá? Então, vocês vão observar aqui. Dois pinos do circuito integrado aqui, ó. Tá soldado junto. Tá? Eles estão soldados juntos. E ele tá indo aqui no transformador. Então, essa tensão que vai sair aqui o positivo, vai correr por aqui afora. Vai passar pelo transformador aqui, sair de cá e vir aqui no circuito integrado, ó. Então, aqui é o dreno. É essa parte aqui, ó. É o dreno, né? Do MOSFET. Então, a tensão nesse circuito integrado aqui é a rota, tá? Aqui, ó. Tem 180 volts aqui, tá? Você vai medir essa tensão em relação ao terra do capacitor da fonte. Que é esse aqui, ó. Então, você vai trabalhar com negativo lá. Com positivo aqui, ó. Você vai ter 180 volts nesse ponto, ó. Tá? E em um desses outros pontos aqui, tá? É a alimentação. Que é essa alimentação pra tá vindo por aqui ou por aqui, ó. Tá? Então, é... Olhando por aqui, deixa eu ver aqui onde tá a realimentação dele aqui. Tem um que realimenta. Então, é aqui, ó. Aqui, esse enrolamento do transformador aqui, tem um enrolamento aqui e tem outro aqui, ó. Tá? Então, seria esse enrolamento aqui, ó. Ó, deixa eu mostrar aqui, você não tá vendo. Esse enrolamento. Tem esse enrolamento que vai pro dreno, direto pro circuito integrado. E tem esse outro enrolamento aqui, que vai fazer essa fonte aqui, ó. Ó, a fonte da realimentação do circuito integrado, ó. Tá? Então, é... Então, vocês observarem, é uma fonte, né? Então, vamos caçar essa fonte. Então, tá aqui o enrolamento, ó. O enrolamento tá aqui, ó. Aí, se vocês observarem aqui, ó. Essa trilha aqui, ó. Vem aqui, ó. Passa... A trilha vem aqui. Deixa eu ver se dá pra aproximar mais. A trilha vem aqui. Passa por um resistor aqui, de proteção. E vem aqui, ó. No diodo. O negativo do diodo tá pra cá e o positivo do diodo pra cá. Aqui, um diodo, ó. Tá? Então, esse resistor aqui é um resistor de proteção dessa fonte, ó. Aí, tem um diodo, tá? Vem aqui, ó. Aqui tem um capacitor, ó. É o filtro. Aquilo aqui, ó. Esse capacitorzinho aqui, ó. Quem é esse capacitorzinho aqui? Esse capacitorzinho aqui é o filtro dessa fonte que sai do primário. Sai do transformador aqui, ó. Que é esse capacitor aqui, ó. É esse capacitor. O que que tá diferente? O que que tem diferente aqui? Que tem um resistor aqui, ó. De proteção. Tá? Mas o segmento da tensão é a mesma. Então, só tem um resistor aqui, ó. De proteção. Se fechar um curto aqui, por exemplo. A cabeça queima esse resistor aqui, ó. Tá? Se esse capacitor entrar em curto, por exemplo. Ou o diodo entrar em curto. Vai queimar esse... Esse resistorzinho que tem aqui, ó. Um resistor de proteção. Bom. Então, agora... Nós chegou aqui, ó. Deixa eu dar pra aproximar mais. O problema é que quando aproxima muito, ele desfoca. Então, aqui... Aqui já é a fonte, tá? Essa fonte é a fonte de alimentação. Então, a trilha vai passar por baixo aqui, ó. Vai passar debaixo desses três resistores aqui, ó. E sair aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui é o ponto de alimentação. O ponto que vai estar... É esse ponto aqui que vai estar alimentando aqui o mais B. Então, depois que essa fonte funciona, a tensão vai estar chegando aqui, ó. Tá? Deve ser em torno de 12 volts, mais ou menos, por aí assim, ó. É... O que mais tem aqui? É... O que mais que a gente pode ver nessa fonte aqui? Que a gente fala... Ah, então. Essa fonte aqui, ó. Deixa eu ver se ela tem aqui o... O fotocoprador. Esse cara não tem o fotocoprador. Essa fonte não tem esse circuito de proteção aqui, ó. Tá vendo? Esse fotocoprador... Pra fábrica... A fabricante baratear o custo dela, tá? Eles eliminaram essa peça fora, tá? Eliminou essa peça fora. Então, ela trabalha só com esse sistema de realimentação aqui, ó. Tá? Deixa eu diminuir um pouco. Tá muito grande. Não aparece no esquema, né, pessoal? Essa... Essa fonte aqui, ó. Né? Vai ver que ficou pequeno. Essa fonte aqui, ó. Ela não tem esse sistema aqui, ó. Tá? Ela não usa esse sistema aqui, ó. Então, é uma fonte bem simples. Só funciona assim, ó. Tá? Sem essa realimentação aqui, ó. Isso aqui, ó. Tá sendo feito através de... 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 De resistor por aqui afora, mantendo... Mantendo esse ponto aqui do... Do feedback, tá? Sempre no mesmo nível. Pré-fixado de fábrica. Então, é... Eu não sei de cabeça aqui qual que é o ponto fixo aqui. Então, ele deve ter um resistor aqui, tá? Ele deve ter um resistor aqui fazendo feedback pra massa. Ele deve ter um resistor aqui, assim, ó. Tá? Pra massa. Mandando isso pra massa. Mantendo esse ponto aqui... Pré-fixado. Então, é... Então, ela não tem... Não tem esse sistema de fotoacoplador. Aqui eu queria mostrar se uma fonte que tivesse fotoacoplador aí. Essa não tem. Porque é uma fontezinha mais nova. É... Bom, vamos aumentar agora. Vou mostrar mais coisas aqui pra vocês. O que mais que tem aqui? Então, aqui. Uma vez que ligou na tomada, tá? Isso aqui já... Esse CI aqui já passa a funcionar. A alimentação chega no dreno dele. Do próprio CI mesmo. Com tensão alta chegando aqui. De 180 volts, tá? Quando essa tensão chega aqui... Esse circuito integrado aqui... Essa fontezinha aqui já passa a funcionar aqui. Já mantém isso funcionando, tá? Com isso aqui funcionando... O que que vai precisar agora? Da parte secundária. É a parte daqui, ó. Que é essa parte aqui que vai alimentar lá. Vai sair a tensão. Então, é de onde vai sair? O transformador. Tá aqui. Então, os dois filtros... A saída do transformador é aqui, ó. Tá? Então, um lado aqui vai ser o terra. E o outro lado vai ser o positivo. Então, vamos ver aqui. Ó. Aqui você olha o diodo. Tá vendo? Você tá vendo que o positivo do diodo tá pra cá, ó. Então, aqui é o terra. Aqui é o terra. Aqui sai o AC de alta frequência. Né? Você já sabe que... Depois do transformador tem alta frequência. Sai 12 volts de alta frequência aqui. Que é retificado nesse... Nesse retificador de alta frequência. Retifica essa tensão. Essa tensão tem que ser filtrada. Então, ela vem aqui, ó. O circuito impresso dela vem aqui. Vem aqui. Tá vendo? O filtro dela tá aqui, ó. Tem um... Tem um filtro aqui, ó. Então, tá aqui o capacitor de filtro. É... Se vocês observam aqui, dá a impressão que ele é separado aqui. Mas não é. Tá unido aqui, ó. Depois, anda mais pra cá, tem outro capacitor na mesma linha. Tá vendo? Por que que eles põem dois capacitor aqui, ó? Filtrando a mesma linha. Põe dois aqui, no caso, aqui, ó. Nesse aqui, no caso, põe outro capacitor aqui, ó. Em paralelo. Os dois ligados juntos. Tá? Por que que eles fazem isso? Por que que a fábrica faz isso? Poderia usar só um, né? Poderia. Só que o capacitor... É... Aqui... Você vai colocar um de... Mil microfarads aqui, por exemplo. Dois mil. Ele é grande. Tá? Ele é grande. Então, ele não cabe aqui dentro do... Do compartimento que vai aqui, ó. Que é muito baixinho. Aí, o que que eles fazem? Eles pegam dois capacitor... E dividem o... O valor deles aqui, ó. Por exemplo. Esse é 470, tá vendo? Então, põe dois de 470 em paralelo. Capacitor... Capacitor em paralelo... Ele soma os valores, tá? Ele mantém a tensão... Ele mantém a tensão... Do mais baixo, né? No caso, é os 12 volts aqui. Então, ele... É... E ele soma os valores. Então, aqui tem 470 mais 470... Da próxima de mil, tá? Poderia ter usado um de mil? Pode. Só que ele é grande. Ele é mais alto. Então, ele não cabe aqui, ó. Então, o que as fábricas fazem é isso. É pegar dois capacitor... Para dividir o valor deles... Em tamanho menor. Para isso que é usado... Usa dois capacitor na mesma linha, tá? É porque, às vezes, não cabe... Dentro do aparelho... Eles pegam e põem dois valor... Metade do valor... Dividindo... Somando os dois valores, tá? Então, só lembrando aí... Capacitor eletrolítico... Ou qualquer outro capacitor... Ligado em paralelo... É... Soma-se os valores dele, tá? Mas a tensão... Permanece no valor menor, tá? Por exemplo, então aqui, ó... Se eu colocasse um de 470 aqui... Por 25 volts... E uma aqui... É... Por 16... Se a fonte é 12, tá? Vai trabalhar em cima de 12, tá? O de 12 vai trabalhar um pouco mais pesado... Que o dos 35... 35 vai trabalhar mais leve, tá? Mas os valores continuam somando... Mas a voltagem dos 12 volts... Permanece dentro do que está... Valor mais baixo... Então, poderia... Aqui, por exemplo... Se a tensão é 12 volts, tá? Eu tenho um de 25... E tenho um de... De... De 10 volts, por exemplo... Poderia colocar aqui? Não... Não pode... De 10 não pode... Porque a tensão é maior do que o valor da voltage dele, tá? Então, o capacitor eletrolítico tem... Sempre tem que ser 30% acima do valor da linha, tá? Da alimentação... Tá? Então, esses capacitor aqui... Se esse aqui é 12 volts, por exemplo... Não sei quanto é quanto é essa fonte aqui... Mas aqui... Aqui ele fala que ele é 16, ó... Aqui, acho que ele está falando de 16 volts... Não dá para ver o valor aqui... Parece que é 16... É 16 ou 25... Se for 16, a fonte deve ser de 5 volts, tá? Para trabalhar mais livre... Mas 16, dá para filtrar 12? Dá... Só que trabalha um pouco... Bem em cima, né? Mas dá para trabalhar... 16 volts dá para filtrar a tensão de 12... Tá bom? Então, aqui... É a partir da saída... A tensão vem aqui... Vem aqui... E sai no cabo já... Que é o cabinho famoso que sai... Que é isso aqui, ó... Essa ponta aqui, ó... Essa ponta aqui... Geralmente aqui é negativo, tá? Interno é positivo, tá? Geralmente... Alguns aparelhos... Vêm com positivo aqui e negativo aqui dentro, tá? Então, sempre observa isso, tá? Tem poucos aparelhos assim... Mas existem aparelhos que o positivo é de fora aqui... E o negativo é interno... Mas, no geral... Aqui é negativo... Aqui é positivo... Tá ok, pessoal? Então, essa aqui foi a aula de... Da fontezinha, né? Então, só lembrando que essa fonte aqui... É uma fonte mais nova... Tá? Ela não tem o... Não tem o fotocoplador... Então, o sistema aqui de... O sistema aqui de... Que substitui essa parte aqui... Do CI aqui... Do fotocoplador aqui, ó... É... Isso aqui tá... Tá fixo aqui... Através de resistor aqui, tá? Tá... Já tá estabelecido aqui... Na própria fábrica... Então, já... Não tem... Não tem variação isso aqui, tá? Ela é uma só... É... Bom... Não tem mais nada a falar sobre isso aqui... Isso aqui foi a aulinha da fontezinha... É... Eu espero que vocês tenham entendido aí, né? A gente vai dando prosseguimento aí... A gente vai ficar empacado aí um pouco nas fontes, tá, pessoal? Porque existe uma... Uma gama de variedade de fontes... Desde fontes assim... É bem... Bem simples, né? Como fontes mais complexas, tá? Fonte com... Com dois... MOSFET, tá? Então, fonte com... Com proteção de sobrecarga aqui... Então, existe um monte de fontes... Então, a gente... A gente vai pelas mais simples... Por mês, né? De início... Depois a gente vai... Vai aprofundando... À medida que você vai aprendendo... Tá ok, Pedro? Então, assim... Eu acredito que agora... Vocês não vão ter dificuldade... Para consertar essas fontes aí em casa, tá? Nessa aulinha aqui... Dá para você... Entender bem... Saber bem como testar... É... Então, fica todo mundo com Deus aí... Até o próximo vídeo... E aí...